Na área da vigésima legislatura, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A reunião está suspensa por prazo indeterminado. Por meio de falha com as comissões, manifestando sua opinião sobre o projeto de lei 908-2023. E-mail do senhor Odimar Rezende de Viçosa, encaminhado por meio de falha com as comissões, manifestando sua opinião sobre o projeto de lei complementar 35-2023. Ofício do prefeito municipal de Boenópolis, publicado em 24 de 11 de 2023. Ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicado em 9 de 11 de 2023. E-mail da Secretaria de Estado da Casa Civil, publicado em 9 de 11 de 2023. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Pedir o pessoal, presidente, porque está muito barulhento, a gente não está conseguindo ouvir nem o que a V. Exª está relatando. Eu vou pedir... Faz um apelo, V. Exª. Ok. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas a apreciação em plenário. Projeto de lei número 2855-2021, primeiro turno. Dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e da Outra Providência. Autoria, governador Romeu Zema. Na qual a idade relator da matéria passa a emitir o parecer. A proposição em estudo de autoria do governador do Estado busca instituir nova legislação de regência do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, FIDRO, criado pela Lei 13.194, de 29 de janeiro de 1999, com o objetivo de dar suporte financeiro a programas e projetos que promovem a racionalização do uso e a melhoria quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos estaduais, inclusive aqueles ligados à prevenção de inundações e ao controle da erosão do solo. Posteriormente, o FIDRO passou a ser regido pela Lei 15.910, de 21 de dezembro de 2005. É ela que o projeto em tela pretende revogar. Além disso, a proposição busca promover alterações na lei que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos. Em sua justificativa, o autor afirma que o projeto de lei tem o intuito de aperfeiçoar o sistema FIDRO e, sob esse contexto, são feitas alterações quanto à modelagem operacional, atualização de agentes, revisão dos beneficiários e reestruturações de ordem técnica. A Comissão de Constituição e Justiça preliminamente não detectou óbvices de natureza jurídico-constitucional que impeçam a normal tramitação do projeto. Contudo, concluiu que, pela sua aprovação com a emenda número 1, que apresentou para aprimorar a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 17 da proposta, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em sua análise de mérito, considerou o projeto oportuno e relevante, por entender que a revisão e atualização da legislação vigente acerca do FIDRO são primordiais para garantir eficiência e razoabilidade aos processos de captação, análise de projetos e repasse de seus recursos de forma mais coerente com as finalidades da política estadual de recursos hídricos, além de assegurar o funcionamento do fundo dentro da legalidade. Não obstante, entendeu ser necessário apresentar o substitutivo número 1, que em síntese amplia a participação de representantes da sociedade no grupo coordenador do fundo e permite que o FIDRO possa financiar programas que prevejam a construção, ampliação ou reforma de pequenos e médios barramentos de água para uso múltiplo e de aquisição de equipamentos materiais com o mesmo fim, entre outras modificações pontuais. Além disso, o referido substitutivo incorpora a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Nota-se que as alterações acima citadas, previsão de fonte de recursos, alterações e funções não configura ou possui só despesa para o Estado. Isso porque a efetiva destinação de recursos para o fundo em comento requer previsão orçamentária expressa, vedado no início dos programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual, LOA, conforme o artigo 161 da Constituição Estadual. Também a Lei Complementar, número 91 de 2006, traz expresso em seu artigo 13, o dispositivo que determina que a alocação de receita aos fundos será por feita por meio de dotação consignada na LOA. Por considerarmos que o substitutivo número 1 aprimora a proposta original, opinamos pelo prosseguimento da sua tramitação na Casa. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, esta comissão deve se pronunciar a respeito de proposições anexadas ao projeto de lei em exame. Entendemos que o conteúdo da proposta em tela já abarca quase na totalidade dos objetos dos projetos anexados. O incentivo à captação e ao recuo das águas pluviais pretendido pelo projeto de lei 2.193-2015 já está previsto nos artigos 3º e 33 da proposição em exame. O aumento do percentual de recursos destinados aos comitês de bacia, conforme visam os projetos de lei 5.65-2019 e 3.539-2021, igualmente está contido nesse projeto de análise. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.885-2021 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Meio Ambiente em Desenvolvimento, Sala de Comissões, 7 de dezembro de 2023. É em discussão o parecer. Para discutir, presidente? Para discutir, deputada Belo. Obrigada. Em primeiro lugar, queria parabenizar, presidente, por esse parecer, dizer que o FIDRO é um recurso de fato essencial para que a gente consiga estruturar as ações de proteção das bacias hidrográficas. A gente tem, em Minas Gerais, uma situação grave de destruição dos nossos rios, dos nossos mananciais de água, seja pela mineração, seja também pela especulação imobiliária, atividades industriais, tem feito com que os nossos rios, que são fundamentais para a saúde humana, para também saúde animal, para as plantações, estejam hoje comprometidos. No nosso estado, nós já temos dois rios mortos, que é o rio Paraopeba e o rio Doce, e temos outros rios em situação extremamente crítica, motivo pelo qual a valorização dos comitês de bacia, valorização que passa também pelo orçamento, é fundamental. Nós fizemos, na Comissão de Meio Ambiente, uma emenda que, infelizmente, não foi acatada por falta de tempo, para que a gente pudesse debater com o governo, mas aproveito aqui a presença do líder, com quem eu já conversei, para que a gente possa apreciar essa emenda em segundo turno, deputado João Mangalhães, que é uma emenda que corrige parte da lei do Fidro para criar o Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas de Minas Gerais. Na prática, o Fórum de Comitês de Bacia já se reúne, ele é previsto na legislação federal sobre bacias hidrográficas, mas na legislação estadual ele não está previsto. E, tempo, outro governo deslegitima o acontecimento do Fórum. Então, eu acredito que, para garantir que o Fórum funcione da melhor forma possível, é preciso que a gente consiga aprovar essa emenda aqui em segundo turno. Não vou apresentá-la agora, para não atrasar os trabalhos, mas, deputado João Mangalhães, peço aí que possa levar ao governo essa discussão sobre a aprovação dessa emenda, para que a gente possa aprová-la em segundo turno. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovo, o peronês, como se encontram. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião, determino a lavratura data e encerro os trabalhos.